Ele esteve muitos anos desde criança em Portugal, fala corretamente português, e agora se calhar vamos para o 2-0. Cá está e vai ser e não é, falhanço inacreditável de Gabriel Jesus. Meu Deus, ai Jesus, muito bem o Ginger, eu falo de Kevin de Brown, e depois ele dá ali, é só encostar, mas ele vai de pé trocado e dá-lhe de canela, ou talvez de turnos, ele que ele saiu tudo torto e já se esperava o segundo.